Malhação, a informação que nós recebemos agora aqui no nosso Papo de TV é que o Sérgio Rondiakoff, ele tá desde junho desse ano longe da reabilitação, tá? Ele ficou muito conhecido por fazer o cabeção e malhação, admitiu que ainda vive com algumas sequelas neurológicas que foram causadas pelos consecutivos anos ali e uso também de drogas, né? Que ele já falou abertamente que foi usuário de drogas e além de fazer acompanhamento com especialistas, ele tava participando de reuniões com anônimos que enfrentam problemas semelhantes ao que ele se envolveu, tá? Ele conversou hoje à tarde com o Fofocalizando, se mostrou arrependido ali por algumas situações em que ele acabou se colocando e colocou também a família em risco e disse o seguinte, abre aspas, o uso de substâncias causam danos irreversíveis mentais. Quem sabe quando eu estiver limpo por muitos anos, eu até possa restaurar esse dano. Se eu pudesse voltar, teria ido pelo caminho que me foi sugerido pelos amigos e familiares, que é o caminho da sobriedade. Queimei filme pra caramba, perdi amigos, relacionamentos, afastei pessoas de mim, perdi oportunidades financeiras, sociais e até cognitivas, comentou ele, tá? Ele falou também, né, o lema das reuniões com os anônimos, que é, abre aspas, é o triângulo da auto-obsessão. Isso significa ter mágoa do passado, sentir raiva do presente e medo do futuro. Trabalhando terapeuticamente, junto com especialistas, eu vou amenizando meus traumas, bloqueios e insatisfações, tá? Ele tá trabalhando atualmente em uma peça de teatro que tá prevista pra estrear no próximo ano, mas não é um trabalho fixo, né? Ele tá faturando ali com alguns vídeos, que a gente até chegou a mencionar aqui no programa, as pessoas pagam pra que ele mande um oi, né, na rede social, e é isso que ele tá, esse dinheiro que tá sendo usado pra ele, pra ele sobreviver, tá? Ele ainda mencionou, abre aspas, Entre agosto e setembro, eu consegui juntar uma grana bacana. A ideia foi logo depois do meu aniversário, me deu esse estalo de oferecer esses serviços. Gravei um vídeo no meu Instagram, então a galera começou a compartilhar. Todos que me ajudaram com isso, eu digo que já consegui juntar bastante dinheiro, disse ele, aproveitando pra agradecer, né, as pessoas que ajudaram ele nessa fase, mas é um estado preocupante, né? Ele diz ali abertamente que neurologicamente ele não teve esse avanço, né? Mas me preocupa muito o fato dele estar longe da reabilitação desde junho. A gente sabe que a pessoa está longe da reabilitação há tanto tempo assim, quase meio ano, né, Ítalo? É muito preocupante, né? É que assim também, né? Quando ele fez a harmonização facial lá no Fofocalizando, ele dizia que havia recebido alta, né, desse tratamento. Então, talvez essa saída dele, esse não retorno seja até um bom indicativo de que não teve recaída, né? Ele fala sobre essa questão da sobriedade, quando houve, também no Fofocalizando, essa participação, ele fez a harmonização facial. Hoje a gente já está se encaminhando pra dezembro, já estamos, né, mais da metade de novembro, e ele não precisou voltar para o tratamento contra o vício de drogas. Então, é possível que isso seja um indicativo positivo também, né, de que houve essa manutenção da sobriedade, que não houve um retorno, uma recaída, que a gente sabe que é comum acontecer. Mas preocupa muito quando ele fala, né, sobre esse uso das substâncias que causaram esses danos mentais irreversíveis, esse o qual ele espera resolver após muitos anos de sobriedade. Palavras do próprio Sérgio Ronjacoff, que já revelou querer participar de reality show, não sabemos, né, se haverá um convite. A gente até imaginou que ele poderia estar nessa temporada da Fazenda, mas não aconteceu. Pra quem é mais novo, que não está habituado, que não lembra do rosto dele, ele era simplesmente o digital influencer da sua época, né. O Sérgio Ronjacoff, ele era ali o cabeção, né, da malhação naquela época ali, finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000. Ele fez ali cinco temporadas de malhação, e era aquela época que não existia rede social. Ele fala que recebia muitas cartas na Globo, mais cartas, inclusive, que aqueles galãs de novela das oito, porque justamente ele fazia parte do programa voltado pro público infanto-juvenil, né, pro público teen daquela época ali, nos anos 2000. Mas fica aí, assim, é triste a gente ter que noticiar essa questão dos danos mentais, né, que ele revelou sofrer, mas, por outro lado, eu vejo como positivo essa não recaída dele, esse não retorno às drogas, né. Ele está dando entrevista, ele está aparentemente bem. A gente teve que noticiar aqui no ano passado, já tem mais de um ano isso, aquela situação onde ele estava fazendo ameaças ao pai, né, ali numa live que fez... que ele estava pedindo dinheiro, né. Tira polêmica, né, essa live, inclusive. Tira muita polêmica, aquela situação, fazendo muitas ameaças aos pais, mas, aparentemente, ele deixou esse momento no passado e agora já está se recuperando. E ele cita, né, justamente essa questão sobre trabalhar terapêuticamente, amenização dos traumas, os bloqueios, né, e as insatisfações com a versão dele do passado, né. O importante é que, aparentemente, ele segue melhorando, e eu acho que é isso que tem que ser noticiado no momento, né. É verdade. E, inclusive, muito importante você mencionar dessa live, que na época as pessoas falavam que a forma como ele estava falando, o jeito, né, não parecia que ele estava normal, não parecia que ele estava sóbrio, foi usada essa expressão, inclusive, na época. E isso é muito preocupante, porque não faz tanto tempo assim, né. É até recente que essa polêmica da live surgiu. Então, a gente fica, claro, na torcida aí pelo Sérgio Rondiakoff, é um excelente ator, acabou, né, tendo ali um desviando, né, acho que do que ele poderia ter seguido, mas hoje se mostra mais arrependido, né, se mostra um pouco mais próximo daquilo, já voltou a trabalhar, né, está trabalhando ali numa peça, não é uma coisa fixa, mas, quem sabe, não é uma oportunidade para ele voltar, né, aos poucos, a carreira como ator, tentar alguma novela, quem sabe, né, e nisso voltar a ser o ator que a gente conhece, que a gente gosta, que ficou aí conhecido em Malhação.